Pega Hits Já ouviste falar num editorial do jornal Destaque que está a causar muita polémica? Tudo começou com uma música dos de Olinda que chamava a nossa geração a geração parva no fundo por aceitar condições de trabalho pouco dignificantes em causa está então o uso abusivo de recibos verdes por parte de algumas empresas. A música deu origem a um editorial no jornal Destaque do passado dia 17 que lançava o ónus da culpa na pouca motivação, preparação e espírito de luta dos jovens portugueses. Reações inflamadas não tardaram a surgir, reações no Facebook sobretudo, mas as Mega Manhãs querem que tu tenhas a tua própria opinião. Portanto, se ainda não leste o editorial vais poder ouvi-lo agora devidamente musicado pelas Mega Manhãs. Uma enorme viagem na maionese das boas. Enorme, enorme, enorme. E uma prestação U. A esparvo o refrão da música dos de Olinda que diz Eu fico a pensar que mundo tão parvo Onde para ser escravo é preciso estudar Porque se estudaram e são escravos, são parvos de facto Parvos por gastar o dinheiro dos pais E dos nossos impostos A estudar para não aprender nada Já que aprender E aprender a um nível de ensino superior para mais significa estar apto a reconhecer e aproveitar Os desafios e a ser capaz de dar a volta à vida Felizmente Os números indicam e indicam que a maioria dos licenciados Não tem vontade nenhuma de andar por aí a cantarular esta música Pela simples razão de que ganham duas vezes mais do que a média E 80% mais de quem tem o ensino secundário ou curso profissional É claro que os jovens Tiveram azar no momento Em que chegaram à idade do primeiro emprego A crise afeta a todos E não foi inventada para os tramar Como egocentricamente Podem julgar Só falta imaginar que os recibos verdes e os contratos de termo Foram criados especificamente para os escravizar E não resulta do caso económico com que as empresas se debatem Empolgados com o novo IN agora propõem manifestar-se na rua com o propósito de dizer basta Parece a não perceber que só há uma maneira de dizer basta Passando ativamente Passando ativamente A ser parte da solução Estamos à espera que apliquem o que aprenderam Para encontrar a saída A saída Bem precisamos dela Bem precisamos dela E o tiro não nos passou ao lado O tiro não nos passou ao lado Muito bem Muito boa prestação para já Entre Henrique Muito obrigado Muito obrigado Afinal até cantas qualquer coisinha Não canto nada Uma coisinha ou outra Esta música até é relativamente fácil de cantar Mas aqui grande viagem na maionese Acho que isto estava mesmo a pedi-las Sem dúvida Ora o que acabaste de ouvir no fundo Só vem provar que por mais polémica que seja a mensagem Quando posta assim numa música ligeira Perde logo metade do impacto Por acaso é verdade Isto assim cantar até nem parece tão polémico Mas se calhar Também pode ser por causa da música do estouragem Qualquer coisa fica bem em cima desta música Da carta Podes falar Legal 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 pani Tchau, tchau.